Blogueirinha Horta e Jojo Marontini, duas subcelebridades da mídia, muito conhecidas pela mídia. Gente, a Blogueirinha e a Jojo Tadinho brigaram e hoje a gente tá aqui pra ver e analisar. Eu sou o Esmei, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui. Tudo beleza com vocês? Eu estou ótimo, somente com o meu foninho aqui na mão, que controla todo o ambiente. Por exemplo, agora eu quero que solta fogos. Dança, gatinho, dança. Tá desconfigurado. Depois tem que reclamar com o fabricante. Rock in Rio, vocês foram? Eu fui, foi um perrengue sem fim, vocês viram o vídeo. Porém, enquanto eu estava vendo a Dua Lipa, belíssima miniatura, a Blogueirinha e a Jojo Tadinho estavam lá batendo boca porque Blogueirinha simplesmente deu em cima do marido da Jojo. Só que o que pega, tipo, elas já brigaram outras vezes e tal. Só que dessa vez em específico, gente, o clima foi de veloura. Parecia que elas estavam brigando de verdade. E hoje a gente está aqui para analisar se realmente teve faca ou não, depois do expediente. Como vocês estão, gente? Ai, um prazer te reencontrar a Blogueirinha. Ai, eu não posso falar o mesmo, né? Ai, gente. São coisas que eu não repito mesmo. Que pessoa desagradável, né? Muita alegria, né? Já começamos com muita alegria. Tudo bem, tudo bem? Muito bem, Ana Clara. Vocês não queriam receber convidadas hoje, né? Não, mentira, a gente adora as nossas convidadas. Pelo que eu entendi, a Ana Clara ali está para fazer uma mediação para não perder contrato com ninguém e tal, que da última vez a Blogueirinha falou mal dessa... Nem se eu podia estar soltando essa informação daqui. Tá, mas vixi... A gente adora as nossas convidadas. A gente acha que vem alegre, né? É isso, alegre. É, tem que fingir alegria perto de você, né? Porque te aturar... Se vem nesse clima, é melhor nem vir. Mas você que trouxe o clima. O clima estava ruim por sua causa, amiga. O Jojo todinho, simplicidade. Não preciso nem falar, porque desaparece no meu rosto. Mari. Gente, o cérebro dela anda a dois quilômetros por hora. Eu adoro ela pra ver. Mas eu tenho que vir. Tem que vir. A amiga, ela é assim. Vai lançar programa, tem que vir. É, meu amor. Isso que pega, sabe, às vezes. Vai lançar uma coisa, tem que ir. Vocês têm uma tretinha entre vocês? Eu não tenho nada com ela. Não, né? Eu da minha parte, não tenho. Agora se ela tem alguma coisa contra mim. Não tenho nada. Ai, que bom. Eu fico feliz, sabia? Eu também fico feliz. Ai, que bom. Não parece que você... Tem clima de reunião de família. Natal com os parentes. Jojo, deixa a gente ouvir o último áudio do seu WhatsApp. Se não, rola três balas de uma vez. Você tá nervosa agora que vai ter público? Não, já gravei. Ah, já foi gravado, já? Já, já foi gravado. Só vai estrear agora em outubro. Nossa, é porque assim, eu fui lá, né? É que tiro foi esse que tá um LGBT. É o novo hit da Jojo Toddynho, tá? Só se fala nisso, gente. Eu recebi esse convite de você, não foi? De você? Foi. E aí, eu fui lá e eu vi toda a estrutura que tinha, sabe? Eles investiram bem na Jojo, sabe? Pra fazer esse programa, entendeu? Será que veio a verba do difícil? Ah, tá. É programa, achei que... Também faço programa, gente. Tô ali na esquina toda semana batendo ponta. Excelente o trabalho. Trabalho com corporal. Ótimo. Uma presença de cor. Inclusive, gente, aqui em Anápolis é assustador. Tem vários lugares de... Não aprovo. Vamos se empoderar. Mas aí, aí que tá. Como que eu cheguei nesse assunto? Mas eu acho que a prostituição por opção, ela é feminista. Que você escolheu, você é dona do seu corpo a ponto de vendê-lo para as outras pessoas. Você monetizou algo que você tava antes dando de graça. É muito importante, né? A gente fazer essas discussões. Eu não gosto de entrar nesse assunto não, que tem criança que me assiste. Olha, eu não sei, né? Porque difícil foi o programa que você foi, que eu gritei com você sem querer, lembra? É, eu acho que... Ah, então tem uma história. Eu acho que me exasero, né? O trauma. Né? Aí eu vi que foi um programa que ela fez que foi bem investido, sabe? Eu não dava nada. Aham. Entendeu? Eu até vi, nossa, será que vai ter segunda temporada? Eu acho que foi inveja, né? Porque o seu não teve. Não. Ai, Jojo, por favor, ela usa peruca. Tá no personagem, Jojo, não humilha, não. Ah, porque você virou gringa, né? E foi. Eu saí do país. Ah, entendi. Fala inglês. Eu saí do país. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh. See you. Hi, how are you? E acabou. Nice to meet you too e acabou. É aí o verbo to be estourando. Fui pra Paris também na Semana da Moda e eu não te vi lá. Eu não te vi. Eu também não te vi. Ai, que engraçado, cara. Estrói, Jojo. É. Por que você não convida a blog pra ir lá pra ser entrevistada? Será que ela entendeu que elas duas estão no personagem do Sojiano? Que coitada. Uma pessoa que no BBB precisava falar cinco vezes pra entender uma frase comum, eu acho que ela realmente tava precisando que explicar o ponto. Tá, falhou um pouco. E a Ana Clara também, né, gente? Por onde que anda a Ana Clara? Nota de falecimento, acabou de morrer. Morreu. Desculpa. Não foi, não. Não foi. Foi, mas eu posso ir de novo se você quiser. Ah, vai ser uma energia tão boa. Ana vegana. Super cara. Ana vegana. Eu sempre fui. Ela é. Você que deve acompanhar a minha história, né, desde o início da minha carreira, você deve saber. Aham. Não, eu sabia que você tinha tido uma filinha, aquela história toda. Ela faleceu. Ela consegue abaixar o clima sempre, né? Qualquer oportunidade que ela tem. Mas eu tenho vontade de reagir a um vídeo da Blogueirinha, que é o vídeo que ela matou a Shai. Eu nunca ri tanto num vídeo, gente. Só que eu tive uma depressão. Vai com a minha cara? Não sei. Lorelay antes me respondia, não me responde mais. Blogueirinha nunca falou comigo. Aí eu fico assim, vou enaltecer umas pessoas que nem olham na minha cara? Vale a pena? Gosto muito das pessoas, mas gosto de volta? Não sei. Aí eu fico, ó, sigilo total. Anos, jogaram a cabeça dela, não era aquela brincadeirinha besta, sabe? Jogar ovo, jogar no bolo. Jogaram, ela morreu afogada no bolo, entendeu? Gente. Nossa, pesou o clima, né? É, gente. Vamos mandar para os nossos repórteres que estão, é... Eu vou saber? Ah, eu sou obrigada a saber, nem vi negócio de interro para te dar suas pesas. Não deu presente, não deu nada. Nunca me deu um presente. Por quê? Você quer um presente? Eu queria. Vou te dar um presente. Você gostou do presente que eu te dei de casamento? Ah, você me deu presente, Nil. Nossa, aquele limão de talher que eu te dei. Você me deu o talher, Nil. Vou te dar um presente, tá? Um murro, ela vai embalar um tapa, a presente vai dar nela. Vou dar um perfume da Jean Paul Gaultier para você. Não, eu quero bolsa. O quê? Eu não sei o que for, meu amor. Você quer uma bolsa? E quer escolher? Ué, quer escolher. Dá para dar uma bolsa para ela, a gente escolhe uma ali. Não, eu não quero ela do Multishow, não. De novo, vou arrumando como você não quer ela da bolsa do Multishow, gente. Eu pedi mesmo. Eu falei, gente, eu também tenho o direito. Eu também sou do Multishow. Você quer a bolsinha? Eu quero a bolsinha, sim. Para, Mari. Qual a bolsinha é essa? Menina, a bolsinha linda, rosinha. Daqui, da cor do cenário, rosa e lá. Ela não vai usar. É, boa, gente. O que eu quero? Engraçado, gente, que é aqui que é a bolsinha do Multishow. No Instagram, Prada. Mas eu uso qualquer coisa, meu amor. Eu, gente, antes eu tinha muito isso. Falei assim, não, gente, eu quero andar com grife, nem que seja falsificada. Hoje em dia, olha a minha situação no palito de dente. Eu uso a bolsinha de 1,9. Eu também, Jojo. Eu não tenho energia para usar uma evição no ramo. Não tenho. Porque eu vejo uma bolsa de 16 mil reais. Eu falo assim, gente, mas o tanto de sintético que eu ia ter na minha casa, de peruca de prástico, não está escrito na Terra. No planeta Terra, não tem. E aí eu desisto. 1,9 com a bolsinha de 10 mil reais. Ah, mas já faz uns dois anos que a gente não vê você usando essa de 1,9, Jojo. Então você não me acompanha, amor, porque eu uso tudo, tá? Tá. Eu nem botei minha bala, hein, pra não pegar um espelhinho. Agora estão abreviando, né, a bala, hein. Vocês viram, gente, que teve que jogar o espelho da bala em fora? Bem feito. Removeram o espelho da bala em. Eu tô chateada. Devia ter comprado essa bolsa na Shopee. Quanto que custa uma bala em Siaga na Shopee? Nossa, mas a gente tá com essa unha aqui, é inferno, né? Gente, 299. Ah, mas eu compraria horrores e ia dar close no Instagram falando que é original. Nossa, mas muito. E a cinza ainda vem com faixa. Linda cinza, hein. Aí, Balenciaga sapato. Vamos ver se tem. Tem também. 299 essa meia aqui, ridícula. 299 tá, cara, essa falsificação, hein, amiga. Falsificação tá fugindo do controle já. Falsificação, mas eu quero 700 reais numa falsificação, você não me ajuda, né? Você não tá cooperando comigo. Tu fala ainda com alguém da sua edição? A Ana não fala com ninguém mais. Ai, não falo com ninguém mais. Mentira, mentirosa. Tô brincando, eu falo assim. Falo com as meninas. Os meninos... Não ficou amiga de nenhum deles. Nenhum menino. Nenhum. Mas tem alguém que você não gosta? Ah, sempre tem, né? Sempre tem, né? Ah, tem, né? Tem uns que não tem como gostar, não. Ai, nome que é bom não fala. Tem que ser aqui no meu canal, que eu dou nome aos bois. Às vezes até as galinhas. É, faz parte. É, faz parte. Na vida é assim, né? Tem gente que a gente gosta, tem gente que a gente não gosta, tem gente que a gente gosta. Ai, não, mas amenizando mais. Você não cria uma polêmica pra gente achar engraçado, pra gente poder reagir? Ai, não gosto de tal pessoa. Ah, mas tem gente que não gosta de... Pô, me solta uma polêmica. Ai, tem gente que eu não gosto. Mas já vi no bordel, você acredita? Pra gente ter o que reagir. Pra gente gerar um conteúdo aqui pra comunidade que assiste a gente. Hum... Eu adoro falar com as pessoas no direct, gente. É tudo. Porque eu não uso o WhatsApp, eu odeio. Acho tenebroso o WhatsApp. Não gosto da ideia, assim, de ter que ir em outro aplicativo. Porque eu já tô o dia inteiro no Instagram. Sou péssimo, sou uma pessoa horrível. Eu fico o dia inteiro no Instagram, odeio fazer esse tipo de... Eu fico lá, vestido, vestido. Penteado, cabelo. Aplique o sintético. Anuncio, anuncio que o Instagram agora tá com isso, né? Mas eu não... Eu gosto de responder no Instagram, adoro. Nossa, responde todo mundo no Instagram. Quem eu sigo, o que eu não sigo. Ah, Ismael, você nunca mais falou comigo no WhatsApp. Eu não falei mais nem com a minha mãe, às vezes, né? Nem com parentesco, eu tô me comunicando. Então você é a última das minhas prioridades, né? Das prioridades é a última. Pô, não tem problema nenhum. Acho que o que passou, passou. Tem sim, porque o pessoal do Multichão não gosta, né? Porque foi uma coisa de outra emissora. E você fica tocando, sabe, num assunto assim. Foi você que perguntou, amiga. É, amiga. Eu perguntei, mas ela não era pra falar, sabe? Mas ela tá estudando programa novo. Querida. Entendi. Faz sentido. Você tá vendo como é que a blogueirinha é? É o perigo, tá? Aí eu saio... A Ana Clara, ela falou assim, gente, mas eu larguei uma apresentação do programa sério, gente. Eu tava apresentando o final do BBB, gente. Tava ganhando tanto dinheiro. Ela tá se perguntando o que ela fez com a vida dela. Gente, ela tá com um tom de voz de fúnebre. Parece que ela tá numa vigília. De mim, depois você vai falar que eu sou... Alguém do Line Up e do Rock in Rio que todo mundo ama, mas que você não liga. Ai, caraca. Justin Bieber. Desculpa, beijo pras Beliebers, mas eu acho que muito lourinho, muito magrinho, muito privilégio. Eu sou militante, né? Eu não gosto de padrão. Eu não ligo pra Dua. Ai, eu amo. O quê? E eu não ligo pra você, porque a Dua Lipa é uma diva? Não, não sou esse gay. Achei legal, mas... Ai, não. Eu gosto. Eu não ligo pra ver o show da Ludmilla. Eu não... Como assim? Eu não vi o show da Ludmilla. Eu tenho que ver depois, transmitido pela Multishow. Um beijo pela Multishow. Uma querida que tá assistindo a esse vídeo. Me chama pra fazer qualquer coisa. Eu faço entrevista, faço reportagem, povão, o que seja. Qualquer coisa que vocês me colocar pra fazer, eu faço banheira. Meu amor, eu falo português. Eu sou doida dela, gente. Eu sou doida pra ver a Ludmilla. A única que vai trazer a turnê dela, que ela faz realmente lá fora. A única, vocês vão dar um valor. Não, não é isso. É que todo mundo ama, tira a calcinha por cima da cabeça. Eu acho que dá valor pros brasileiros também. Tipo... O pessoal da música... Tijô, a gente não tá falando de uma pessoa que a gente gosta. A gente tá falando de gente que é superestimada. Ela traz uma militância pra gente numa hora, né? Que a gente queria estar falando de outra coisa. Mas adoro ela. Mas aí, você vê quando você quiser. Ah, agora... O roadplay, tô afim de ver. É, mas... Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? O quê? Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? Ela já foi em vários shows dela, amor. Será que foi mesmo? Eu já fui em vários shows dela, eu sou fã. Não, mas quem é a Maria Rita? Eu tô tentando saber ainda. Ah, é um beijo pra ela, né? Pra família. Querida, deve ser amor. Fã, fã, fã. Nunca teve uma foto. Você sabe? Eu sei. Eu vou... Como é que você sabe? Porque eu vi no feed, vi, rolei seu feed inteiro. Cara, parla de fofoca. Eu, hein? Ela te stalkeia. Olhou todo o seu feed. Mentira, garota. Mentira. Tá. Tem foto minha com ela no carnaval, inclusive... Eu tenho o WhatsApp dela, amor. Desculpa, tá? Caterada. Não tinha que pedir o WhatsApp dela, Jojo. Ah, não pedi não, porque... Vai ter feed, tá, bebê? Não. Eita, vai ter feed logo. Não, obrigada. Aguardem, Brasil. Segundo álbum de Jojo, como você nunca viu. Eita, Jojo cantando ópera. Que tiro foi esse que tá o amassu? Que tiro foi esse viado? Que tiro foi esse que tá o amassu? Falou, Edice. Falou, blog. Vai ter feed, gente. Já soltou uma exclusiva aqui. E você, Mária? Coldplay. Coldplay, você não tá... Tá todo mundo enlouquecido, mas eu... Tá cagando. Aí, tá vendo? O show é bom do Coldplay. Muito bom. Mas não é uma banda que eu consegui me conectar, assim. São músicas soltas, assim, que eu vejo. Eu gosto muito de Imagine Dragons. Eu adoro eles. A sonoridade deles é... Tô molhada. Não consigo me conectar com as músicas. Músicas muito boas. Ai, eu queria tanto. Tomara que tragam eles ano que vem de novo, viu? Mas trouxeram do último que teve. Tô todo arrepiado. Queria ter visto isso. Tá falando como você é? Você é uma descarada. Assim. Ai, voltaram lá pro câmera bem da hora. Meu Deus. Vem cá aparecer, mãe. Vem cá dar um olá pros gays. Mãe, vem cá. É, gente, minha mãe odeia vocês. Falou aqui no ponto que tem uns que são ridículos. Vou ouvir, claro, o bom som, tá, gente? Fique esperto com ela. Eu não ouvi nada. Já não escuto muito bem. Eu não tenho como falar com ele. Tô no Rock Hill trabalhando. Né? Eu disse que eu não falo com ele. Quem foi a ideia dessa pauta, né? A Ana tava até com uma questão que... Ela tava querendo saber quanto que você ganha. Se é pra mais... Que louca! Se é pra mais de cem, assim... Ela faz isso com todo mundo, tá, gente? Todo dia ela pergunta quantas pessoas que vem aqui ganham. Já se prepare. Ela que tava com essa questão aí. E você, blog? Tá ganhando bem aqui? Ela vai te conversar. Tá ganhando bem aqui? Vocês acham que eu ganho bem? Ah... Não. Não? Você acha que eu não ganho bem? Eita! Por quê? Eu ganho bem. Eu acho que sim. De qualidade. É porque usa peruca, né? Quando usa peruca, eles abaixam o cachê pra gente. Não ajuda. Não, não tô falando que o trabalho não é. Tô falando do cachê. Você acha que você ganha bem? Olha, eu acho que pelo meu talento, pelo que eu ofereço... Não, eu acho que não é proporcional, entendeu? Eu tenho essa reclamação. Você acha que é proporcional? Você acha que é proporcional o seu programa? O que você ganha? Sim. Será que o Jujô Botodinho ganha mais de 100 mil fazendo multishow? Multishow tem dinheiro, né, gente? Ele tem... É globo. Tô aqui pensando. Ah, eu já ouvi falar muito mais do multishow. Pelas costas falaram que não ajudaram, mas eu não tenho problema nenhum em ser humilhada. Eu não acredito nessas pessoas falsas que falaram que o multishow maltrata. Eu tô aqui e que... Tudo. Eu acho o multishow o amor. Vou falar bem deles, porque eu quero muito ir no aqui no ano que vem. O multishow, querido. Um beijo multishow. Todos os funcionários, todas as pessoas de lá. A Vanessa foi expulsa do camarote, mas eu acho que comigo, que eu dou medo, né? Eu vou assim, né, gente? Eu vou letal. Então eu vou dar medo, não vão me expulsar não. Com certeza vão me deixar lá. Um casal que você estragaria sem peso na consciência, Mari. Gente, já começou assim sem lubrificante? É, amor. Entrou no relacionamento, acabou de destruir a relação. Deus não abençoe o que você... Destrói. E a gente é casada, né? A gente fala aí... Ih, é casada. Será que é ainda? Será que a blogueirinha cumpriu a promessa dele que ia roubar seu marido, Jojo? Fica esperto. Bota a câmera de segurança na sua casa, viu? Tudo que começa errado, termina errado, gente. É, mas assim, Mari, tudo bem. Você já tá falando, sabe? A Jojo acabou de casar. Eu não esperaria essa resposta de você, Jojo. De verdade. Ela pesou de novo. Ela não ajuda, né? Não entendi. Amor, eu sou casada, muito bem casada. Eu não pretendo me separar e nem... Mas eu acho que você não tinha nem que ter respondido, sabe? E estragar casamento de ninguém. Não, fosse falar que estragar... Estragar casamento dos outros. Então, tipo... Entendeu? Tá falando como é que ela é? É racia e tal. Agora... Eu vou confessar que antes tinha muita vontade de ir no programa do blogueir. Ainda tem. Mas eu tenho certeza que ia ficar esse clima. Ia ficar no passivo agressivo o tempo todo. Aí eu ia perder a linha do que era piada e o que não era. E eu ia começar a me estressar de verdade. Porque eu sou assim. Principalmente porque as minhas coisas que eu uso dói. Peruca que eu boto na cabeça, gente, desconfortável. Então, ia vindo aqui uma dor. Eu ia externalizando. De repente, eu ia virar a meia... Brincadeira, gente. Eu sou atriz. E eu fiz vo... Ai, o menor é a bolsinha do Multishow aqui? Eles deram pra todo mundo. Deram pra Vanessa Wolf. Gente, a Vanessa Wolf, eu acompanhei toda a tour dela. Sabe por quê? Estava com o Reinaldo no Rock in Rio. Na mesma casa. E aí, Vanessa Wolf desesperada. Porque ela não tinha peruca pra usar. E a Nath... Ela tinha, por um acaso, uma amiga dela. Uma peruca lá e ela foi e emprestou a peruca pra... Pra blogueirinha, bicha. Mas eu acho que eu uso droga. Emprestou a peruca pra Vanessa Wolf. A peruca veio certinho no Babyliss e tudo mais. A peruca voltou... Em estado de gato, gente. A peruca fazendo... Mas pelo menos ela foi e tava belíssima. A blogueirinha adora a do Théo. Eu tenho uma pergunta pra ela. Você estragaria a minha relação? Ou você me respeitaria? A resultado não foi muito boa. Sincero, fala a verdade. Gente, é o Jonas 22. É, gente. E o Matheus Massafera, marcando presença. Jonas é 22 mesmo. Você me respeitaria? Eu, eu, eu super. Sim, né? Respeito em primeiro lugar, né? Sim. Claro. Aí, tá vendo? Não botei fé. Não senti sinceridade. Não senti sinceridade. Não achei honesta. Não, ó. A sua cara tá falando aqui, não. Já ameaçou a Jojo Toginho, né? O hediondo que ela tá afim de perder hoje. H não, entendeu? Mas vai que, tipo, você me leva na tua casa e rola um clima. É, deixa logo o careca. É agora, gente. É agora. É, é, é. Eu sei que o seu marido... Eu sei que o seu marido... Eu sei que o seu marido... Tem que ter disposição. Eu tô seguindo o seu marido também. É que... Nossa, mas ela mexeu no ninho de maribondo. Bom, mas não se esqueça que eu sou maluca, problemática, deixo careca, é... É, é, é... É, é, é... É, é, é... É, é, é... Aqui comigo o bagulho é frenético. Nossa, é só chegar uma menina mais bonita que você, que você fica desse jeito. Rivalidade afeminada, né? Você é tanto personagem, tanto gay com peruca que a gente fica às vezes confusa, né? Às vezes eu me perco na quantidade de personagens que tem ao meu redor. Ei, amor. Nossa, calma. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Não existe mulher mais mulher do que a outra. Existe mulher que não conhece os produtos Jequiti. Não falei isso. Não, 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 você tá falando... Até porque é um gay. Mais bonita do que você. Eu não sou menos mulher e nem mais mulher do que você. Mas eu não falei... Mas ela não falou de mulher. Ela não falou que era mais ou menos mulher, ela falou que era mais bonita. Isso. Me acha mulher pra caralho. Não, primeiro, não. Primeiro você bateu seu tom de voz. Nossa, gente do céu. Que clima. Que... Que torta de carne, viu, gente? Mal passada. Não, você bateu seu tom de voz, tá? Você tá me afrontando. Eu não te afrontei em nenhum momento. Você me afrontou. Eu não te afrontei. Você me afrontou. Gente, a Mari, ela está completamente desesperada, é perdida. Ela não sabe que o gay bota peruca nessa quantidade na cabeça. E aí ela tá completamente perdida. Ela não sabe se é verdade, se não é. Se é personagem, se não é. E eu também não ia saber. Nesse momento, sabe esse cumbuca aqui com doce? Eu ia pegar de fininho, ia me retirando e tendo um coma diabético. Porque tá com depressão. Na minha vez de ir no programa. É isso? Porque, coitada da Mari, só se fala em outra coisa. Ela apareceu nos 10 primeiros minutos, né? E já desapareceu. Eu ia pegar com você, te chamei no meu programa pra você dar uma entrevista. Eu te chamei no meu programa pra você dar uma entrevista e você tá vindo gritar comigo. Já vou te dar logo o papo na oral bonitinho. Se entrar no mar comigo, vai ficar careca. Então não deixa... Vai parar, ela é fácil de ouvir o... Deixa ele passar perto de mim. Ah, amor. Ela é ousada, tá? Vou pôr um negócio pra você. Tá, coitadinha de você. Isso aqui é ousada. Isso aqui é ousada. Não aguenta o vento. Não aguenta o vento. Vamos que essa lace dela acabou... Lace? Eeeepaaaaa! Eeeepaaaaa! Lace? Essa é mega, eu coloquei em mega. A tela da... É seu? HD. Oh, meu Deus, eu não tenho tempo de falar da lace de ninguém. A minha tá dando pra ver hoje. Tem que reformar essa. A tela da lace tá aparecendo aqui, ó. Tá. A sua tela tá aparecendo. Não, aqui não tem tela não, amor. Tem tela aqui, ó. Aqui tem, ó. Que é cabelo com o compadelo... Peraí, Jojo, algum preconceito com quem é que eu usei a lace? Só isso. Não, eu tenho que ter lace. Não, é que tá aparecendo. Não, é que tá aparecendo, do jeito que você deve... Não, mas a Blogueirinha também tira o fio dos cabelos assim. Tem que tirar a linha reta, amiga. Me atacar hoje. Eu sempre usei lace. Não, você começou a me atacar. Eu não falei nada, gente. Imagina se tivesse falado que eu sou apenas uma pobre cabonesa. Mas eu adoro a Blogueirinha, tá? Por mais que você excluiu o meu vídeo, que nem era sobre mim, era sobre outra pessoa. Mas foi bem de excluir, porque naquele vídeo tinha muita mentira. Mas... Queria ser sua amiga Blogueirinha, mas o seu círculo de amizade me detesta. Não vou com a minha cara, então é melhor ficar aqui em casa. Vou até chapar um desse também. Coitado, gente, da Mari. Ela só pegou só a blusa do boy dela e foi. Eu desisto. Eu desisto de falar. Não falo mais nada hoje. Enquanto isso, eu vou arrastar pra cá. Ó, vai subir os apoiadores. Pessoas que me ajudam mensalmente a continuar fazendo vídeos pra vocês estando linda, maravilhosa e queimando talvez um pouco a minha perna aqui nesse LED tá quente, tá? Vai subindo mais pessoas lindas. Ai, não só apoiadora. Muitas chances de você ser feia, né? Aí entrou no apoia-se instantâneo, caiu a beleza na conta do Pix. É uma tecnologia muito inovadora que estão lançando agora. Mas por um período de abril, maio, né? Junho de 2023. Peace. Beijo.